Perca a vergonha de falar sacanagens no ouvido dele Você é o tipo de mulher que queria falar, mas não tem coragem? Você morre de vergonha? Então, se você é assim, esse vídeo é pra você Vem comigo, minha flor, que daqui a pouquinho eu falo pra você sobre isso Mas antes eu quero que você se inscreva no canal Dá um like aí pra mim nesse vídeo E também aperta o sininho pra você receber as notificações E vem para o meu canal do Telegram Porque o Telegram tem muitos conteúdos exclusivos que eu não posto aqui, gente E tá lá dentro do meu canal Basta você clicar aí embaixo nesse link pra você ir lá pra dentro do Telegram Tá bom? Minhas flores, por que falar sacanagem no ouvido? Muitos homens cobram isso e muitas mulheres me cobram isso E falam, doutora Vânia, nos ensina por favor Gente, as mulheres às vezes não acham tanta vantagem nisso E eu volto a falar por conta da criação A maneira que nós fomos educadas, que as mulheres foram educadas Falar palavrão de jeito nenhum, né? Mas acontece que isso excita o homem, instiga o homem Apimenta a relação, né? E tem muitas mulheres que gostam Tem muitas mulheres que não gostam Tudo bem, e tá tudo bem também Não tem problema, né? Mas pra vocês que gostariam de aprender, de saber Eu vou trazer essas dicas aqui agora pra vocês De como que vocês podem estar fazendo aí No dia a dia pra mudar um pouco essa vergonha, né? Pra vocês realmente começarem aí Trazer essas palavras Essas sacanagens aí Essas besteiras, né? No ouvido do seu parceiro, tá bom? Primeira dica pra você aí Comece dizendo o que você sente Porque você tem que começar com palavras, né? Pra não se assustar Porque você nunca falou Então de repente você não vai falar uma coisa extraordinária Mas já é um começo O que é que você sente? Um beijo, por exemplo Você pode falar de um beijo gostoso Olha só, não tem nada demais de você falar de um beijo gostoso, né? Você pode ir aos poucos Trazendo aquilo que você sente realmente dentro dessa relação O que é que você tá gostando? Do beijo gostoso É do abraço, né? Da posição Do cheiro Sabe? Então você pode ir trazendo Primeiro palavras pequenas Ou Como você está gostoso Como você é gostoso Você pode até falar alguma coisa que não seja de sacanagem Inicialmente pra você ir Condicionando, né? As mulheres falam muito Ah, eu te amo Você não precisa falar isso agora Mas você pode falar Eu gosto quando você faz assim Ou eu gosto assim Você entendeu? Então Palavras Menos picantes Por assim dizer, tá? Pra que você Realmente comece a acostumar Com essa ideia De falar coisas aí Na hora da relação Isso tudo, gente É um treino Você começa a treinar Isso é um treino A gente aprende de tudo nessa vida Tá? Então devagarinho Você vai falando essas coisas Daqui a pouco você vai Dá um passinho aí De cada vez Tá bom? Outra dica pra você aí Você pode pedir Aquilo que você quer O que, por exemplo? Ali na posição, né? No jeito que vocês estão tendo a relação Você pode pedir De repente você pedir Uma posição diferente De repente você pedir Uma modalidade diferente De repente você pedir Pra ele te beijar Os seus seios Te beijar a sua boca De repente Pra ele fazer um sexo oral em você Então olha só Você está falando coisas picantes Mas não aleatoriamente Você está falando Porque você deseja Então você está pedindo isso Pra você E mais ao mesmo tempo Como é um treino Você já está aprendendo a falar É um próximo passo aí Pra você realmente É, é, é Começar a condicionar Essas palavras Na hora da relação Próximo passo Valorize as preliminares Nas preliminares Você também pode perguntar Pra ele se tá bom Tipo assim Você tá passando a língua Nos mamilos Pergunta Você gosta? Tá bom pra você? Como é que tá? Sabe? Você ir brincando com ele E sondando esse parceiro De alguma forma também aí Com essas perguntinhas Pra você saber Até pra você conhecer O seu parceiro E também Mais uma vez Você ouvindo aquilo Que você está falando Porque de novo É um treino Quanto mais você falar coisas Melhor E você pedir pra ele também Fazer em você Né? Passar a língua Em determinado local Falar que tá muito bom Que tá gostoso Que delícia Sabe? Ai, tô ficando cada vez mais excitada Então, gente Eu acho assim, ó Você precisa partir aí De um princípio aí De que Começar a trazer Essas falas Vai acabar Você acostumando Com isso, né? E você daqui a pouco Não vai ter mais problemas Então, minha flor Devagarinho Você vai trazendo Essas palavrinhas Pequenas É... Que vai acabar Resultando daqui a pouco Em frases maiores aí Tá? Última dica pra você aí Quebre os tabus Aos poucos Isso, gente Vai devagar Pra você não se assustar Mas eu quero que você tenha Um pensamento assim, ó Não é porque você vai Se soltar na cama Que você é uma mulher vadia Que você é uma mulher vagabunda Né? As mulheres ainda têm esses Preconceitos De que não podem Se soltar na cama Não podem gostar De transar Não podem gostar De ter orgasmo Gente, esses é preconceitos Que querendo ou não Foram impostos pra nós Sabe? Então você não vai ser Uma mulher vagabunda Se você se soltar na cama Pro seu parceiro E, espera aí Vamos combinar? Você tem que ser As meninas até sempre perguntam Vânia, como é que é Essa história de ser uma puta na cama? Você pode ser uma puta na cama Para o seu parceiro É você e o seu parceiro Entre quatro paredes É o que você Vocês têm direito A tudo Desde que seja De comum acordo Você está com o amor Da sua vida Você está com a pessoa Que você gosta Então Se você concordar E eu concordar Vocês podem fazer de tudo E daí? Tá? Então esses preconceitos Nós temos que deixar De fora da nossa cama Que se você fizer isso Você vai ser uma mulher vagabunda Não Você vai ser uma mulher De desejo Com vontade Com tudo isso Que o homem Quer e deseja em você Tá? Então assim A mulher tem muita vergonha ainda De falar as coisas De ter Talvez até uma certa Reprovação desse parceiro Por achar que é uma mulher É vagabunda Por exemplo Tá? Mas não E aí uma dica ainda Dentro dessa dica aqui Que você pode fazer Vendar os olhos Do seu parceiro Tá? Talvez para você Ficar um pouco mais confortável Talvez para você Ficar um pouco mais tranquila Venda os olhos dele E aí você Pode às vezes Falar as coisas Porque você não vai estar Vendo esse olhar Gente São assim Ideias Para vocês Começarem a trabalhar Isso daí Tá? Porque afinal de contas É você e o seu amor É você e o seu parceiro Você pode falar O que você quiser Para ele Ele pode falar O que quiser Para você Tá? É vocês dois Ali na cama Curtindo Um a outro Combinado Minhas flores Mas olha só Para que você Seja essa mulher Que tenha coragem De falar as coisas Na cama Sacanagem Essas besteiras Maravilhosas aí Você precisa ter Autoestima Tá? Você precisa ser Essa mulher De alto valor Que tenha Muita confiança Em você E para isso Eu preparei Uma aula Maravilhosa Que vai te dar Uma autoconfiança Agora Que você vai ter Uma autoestima Maravilhosa Que você vai ser Considerada A rainha da cama Agora Tá? Então eu vou deixar Para você Um link É uma aula Do aperto e solta Que vai te Assim ó Vai te transformar Tá certo Minha flor Então tá aí Um link Para você Basta você Clicar E ter acesso A esse material Maravilhoso Combinado Minhas flores Então é isso Meninas Um beijo Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo encontro Música 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 Legenda Adriana Zanotto